Esporte Domésticas Trabalho integrado das disciplinas Produção de Rádio, Produção de TV e Teoria da Comunicação Equipe Bruna Grola, Caio Lima, João Favalli e Rafael Carvalho Faculdade Casper Líbero, RTVI 2018 Na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço Quero meu sofá, tá sempre cheio a condução Eu passo o pano e encerro o chão Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Respeite os direitos das empregadas domésticas Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Não vamos passar o pano para isso Eu vou passar o pano para isso Não vamos passar o pano para isso Não vou passar o pano para o tempo todo